Max Verstappen meio que chutou o pau da barraca e deixou bem claro, se o Helmut sair, teremos um problema. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, ontem com todas as bombas que saíram vindas por parte do Helmut Marco, o Verstappen se pronunciou também, e claro que as manchetes são basicamente sobre isso. E eu tenho alertado vocês, desde o início, o caso do Christian Horner não é simplesmente sobre uma infidelidade ou algo assim. Nós estamos falando sobre um possível impacto gigantesco na equipe de Fórmula 1, e é por isso que esse caso é tão importante aqui pro canal. Inclusive, contextualizando vocês, pelo que já tá saindo, a funcionária que acabou tendo sua denúncia rejeitada pela Red Bull na investigação, e que agora foi suspensa, como também trouxemos pra vocês ontem, ela já estaria buscando medidas legais. Já que a Red Bull não resolveu, vou então pela Justiça Comum. E parece que ela vai entrar mesmo na Justiça Comum, o que vai ficar muito feio para a Christian Horner e para o grupo Red Bull como um todo. Ainda mais se ficar provado que o grupo Red Bull teve algum tipo de negligência no caso pra proteger o Christian Horner. Dito isso, precisamos também entender o seguinte, antes de chegar no Verstappen e nesses desdobramentos. Já expliquei pra vocês aqui, mas acho que o pessoal acabou não vendo, que tudo começou com o próprio Christian Horner. Então o que ele tá sofrendo, entre aspas, agora, é uma consequência das ações dele. Por mais que a tendência seja pensar que foi o reu multimarco que começou tudo isso, Na verdade, foi o Christian Horner. Assim que o Detriti Mateschitz morreu, o Christian Horner viu a oportunidade de ter poder total da equipe de Fórmula 1. Por isso, ele se aliou aos tailandeses, que tem a maior parte da empresa Red Bull, pra tentar comprar totalmente a equipe de Fórmula 1, só que fazendo isso escondido da parte austríaca. E foi aí que o reu multimarco e a parte austríaca se juntaram, porque o Christian Horner precisa tirar o Marco da jogada pra poder ter poder absoluto. Então o Christian Horner é que tentou dar uma de esperto, e aí criou essa confusão toda lá dentro. Enquanto o Detriti Mateschitz estava lá, não tinha esse tipo de problema, e Horner e Marco eram, inclusive, vamos assim dizer, amigos. Foi o Marco, inclusive, que chamou o Horner pra estar chefiando a equipe, então, pra você ver como o poder acaba com as coisas, né? A busca por poder, dinheiro, essas coisas. Curiosamente, os três pilares da corrupção humana, que é popularmente dito, estão aí nesse caso, né? Poder, dinheiro e mulher. Basicamente, os três pilares estão envolvidos nesse caso, né? O Horner teria assediado a funcionária, buscado o poder, e, consequentemente, isso gera dinheiro, e tem muito dinheiro em jogo da empresa Red Bull aí também. Então, quais são as novidades? O Helmut Marco falou ontem, durante o qualifying, que deve ser suspenso, não deve estar na Austrália e ia ter uma reunião hoje. Já dizem que quem vai suspender o Marco é mesmo o Christian Horner, ele vai retaliar, e o Marco estaria sendo investigado por ter vazado informações sobre o caso do Christian Horner. O que é estranho, porque o Helmut Marco é advogado. Lembra que ele é chamado de doutor? Pois é, ele tem doutorado mesmo, né? Se não é direito. É um cara que, se cometer um vacilo desse, vai ficar feio pra ele também, né? Cometer um vacilo, sendo que é a área dele. Mas, então, já seria a retaliação do Christian Horner pra cima do Helmut Marco. E aí, entra o Verstappen nessa jogada toda. Perguntado sobre todo esse caso, toda essa confusão, o Verstappen já tem dito que tá focado só em correr e tal, mas, dessa vez, ele foi muito categórico. Ele falou que o Helmut Marco é um pilar importante, e não é bom pra situação dele e Verstappen que ele saia. E, na opinião dele, Helmut Marco tem que ficar com certeza, porque ele construiu a equipe desde o primeiro dia junto com o Detriti Mateschitz, sempre foi muito leal à equipe e a todos dentro dela, pra garantir que todos mantivessem suas posições. É muito importante que ele seja respeitado e é importante que continue na equipe. E ainda diz que, se Helmut Marco for embora, então terão um problema. Alguns portais estão até colocando um trecho de fala do Verstappen, dizendo o seguinte, se o Marco sair, eu saio. Só que eu confesso que, procurando assim, você não encontra muito fácil essa fala. Alguns portais estão colocando isso. Mas mesmo que ele não tenha dito essa frase em específico do se o Marco sair, eu saio, toda a fala dele já dá a entender isso. Se o Helmut Marco sair, nós teremos um problema. Porque foi o Helmut Marco que trouxe o Verstappen pra Red Bull. Foi ele que puxou o Verstappen da Fórmula 3 pra Fórmula 1. E se o Marco sair, realmente, aí é onde tá o problema. Porque o que está sendo dito é que o Christian Horner acredita que pode levar tranquilamente a equipe sem Newey, sem Verstappen, sem Ford, já que todos esses elos podem ser quebrados a qualquer momento diante dessa situação ruim que a equipe vive. Claro, ruim, extra pista. Dentro da pista, Red Bull, tá um foguete. E aí a pergunta que fica é, o Christian Horner está disposto a reforçar as rivais simplesmente por ego? Ele deixaria, por exemplo, o Verstappen sair pra ir pra uma Mercedes David ou Adrian Newey ir pra uma Ferrari simplesmente pelo ego dele? É claro que não é impossível você ser campeão sem Verstappen e sem Newey. Eles não inventaram a Fórmula 1 e eles não ganharam todos os títulos da história da Fórmula 1. Mas hoje, o que há de melhor em suas respectivas profissões dentro da Fórmula 1 são eles. Verstappen hoje é o principal piloto da categoria. Até pouco tempo era o Hamilton, agora é o Verstappen. O Adrian Newey é o principal projetista da categoria. O cara vem seu título em uma porrada de regulamento diferente. Então, o Christian Horner está disposto, pelo ego, a deixar sair peças importantes? E outra, e se a Ford sai, como está sendo especulado também, que a Ford poderia abandonar o barco? Quem entraria nesse projeto junto da Red Bull? A Porsche entraria de última hora? Alguma outra empresa iria querer? A Red Bull ia ter ninguém para ajudar e ia fazer tudo sozinha? Como que ficaria a saída da Ford para a Red Bull? São muitos questionamentos que estão na mesa agora. Porque o Christian Horner pode ser sacado também, caso a funcionária leve isso para a Justiça Comum. Se ela leva para a Justiça Comum e prova que iria ser de 8 e tudo mais, o Christian Horner vai ser demitido na hora. E aí vai ficar Verstappen e Helmut Marko e o Christian Horner vai perder tudo o que ele estava buscando. Absolutamente tudo. Ao invés do cara ficar tranquilo na posição dele, sem fazer besteira, dominando a Fórmula 1 e recebendo os louros por isso, porque o Christian Horner já é considerado um dos principais chefes de equipe da história. O cara está tendo uma ganância e fez isso de forma completamente burra, na minha opinião. Ele poderia muito bem ter chegado para as duas partes da Red Bull e falar, olha, eu tenho interesse em adquirir a Red Bull Racing e tal. Porque ele já é CEO, ele já tem participação lá na equipe, em termos de ações. Então ele poderia ir comprando aos poucos. Ele poderia fazer o que o Wolf fez, por exemplo. O pessoal sabe que o Wolf tinha lido a Williams, aí depois ele teve da Mercedes, foi comprando aos poucos. Hoje o Wolf é um dos três donos da equipe de Fórmula 1 Mercedes. Então o Christian Horner não foi sábio na sua escolha, na forma de lidar com a situação. E ele perdeu um aliado importante, que é o Helmut Marko. E está correndo o risco de perder outros aliados importantes, que são Verstappen e Neil e além da Ford. Então essa é a situação da Red Bull no momento. Lá atrás eu falava para vocês, ainda não sei se tem uma briga interna aí. Hoje é claro que não existe mais dúvida. Existe claramente, está explícito ao público, que existe uma briga ferrenha por poder lá dentro. E isso pode implodir uma equipe de Fórmula 1 sim. O título de 2024 será perdido? Dificilmente a Red Bull deve conseguir o seu título com facilidade, com Verstappen e tudo mais. Só que o que será da equipe de 25 em diante? É aí que está o detalhe. Vamos ver o que acontece, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem também camisetas, inclusive do Verstappen, novas lá na Paddock BR. Entre pelo link aí na descrição. Cupom é ESACF1 para desconto e frete grátis. Tem jogos, lançamentos lá na Instant Gaming. Além de jogos que o pessoal também já gosta muito, como a Seto Corsa. Estão comprando muito um super lançamento, o Tekken 8. Que está divertidíssimo, eu joguei aqui. Está excepcional. Já zerei, inclusive. E tem também os produtos aí na Amazon. Entre aí para você não perder essa oportunidade também de excelentes produtos selecionados para vocês. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!